Olá, tenho um convite muito especial para você. Sim, para você que mora na Europa, em um dos países do primeiro mundo, nós teremos um congresso muito especial. Será o nosso primeiro congresso continental de intercessão e de adoração 24 horas. O tema é segundo Crônicas 7, 14. Conversaremos sobre a oração. Conversaremos sobre avivamento. É isso mesmo, como a Europa precisa de oração, de avivamento. Teremos uma equipe maravilhosa de preletores. Estarão conosco o pastor Paulo Sintra, que é o líder do ministério, 24 horas diante do Senhor. Teremos conosco Etienne Rochard, da Suíça, falando sobre a Festa das Nações. Teremos o pastor Antônio Carlos Menezes, aqui do Brasil, da Igreja Presbiteriana Central. E teremos também o pastor Maurício Nano, da Igreja de Torino. Então não perca, 6 a 8 de maio, em Torino. Estaremos aguardando você, para que Deus derrame avivamento sobre a Europa. Anote esse telefone, anote o nosso contato e venha conosco a Torino, de 6 a 8 de maio deste ano. Até lá! Tchau! Tchau!